Senhoras e senhores, essa é a primeira luta contra o GP contra o Melco Baixo. A gente vai ter uma luta limpa, uma luta dura, que a gente vai estar garantindo na próxima quarta. Algum dos seus pontos sobre as regras. Luta vai ser solta, sem agarrar. Tá pronto? Primeiro round, combate! Luta vai ser solta, sem agarrar. 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial deste combate, Por decisão unânime da arbitragem, vence o atleta do córner, Azul Anderson, Brasilino E aí, Anderson, cara, que lutaço, hein? Neto Santiago Iro, GPzão aí, passou de fase E aí, cara, dedica aqui essa vitória aí Vou dedicar ao meu professor, ao coreano, ao Neto Fula Que estão comigo todos os dias, treinando Até com a vida maravilhosa Sempre no evento aí E nós estamos aqui, nós estamos capazes, né, de vencer A minha esposa, meu irmão aí E a equipe toda Pula lá, acorda lá Bala na corda lá Pula